Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam muito bem, sejam todos bem-vindos ao canal. Vamos aí, gente, para mais um vlog de produção. Isso mesmo, gente, o vlog da noite, o vlog de produção. Mas aqui hoje é feriado, então, hoje aqui vai ser o vlog do feriado, o que eu crochetei aí nesse feriado. Eu liberei aí o vídeo, vocês já devem ter visto, que foi a produção do dia 30 de abril, mas eu só terminei, já era dia 1º de maio, já era o feriado. E hoje aqui ainda é dia 1º de maio, agora, gente, acho que é por volta aí de 11 horas da noite, ou um pouquinho mais. Porém, ainda não é dia 2, não. Então, hoje está valendo, né? Hoje sim, estou aí certinha com o vlog do dia, tá? A produção do dia. E o que eu fiz? Meu povo, olha só, crochetei aqui seis bases, tá? Nesse meu feriado. E fiz aqui, iniciei, tá? Na verdade, esse paninho de prato aqui, eu trouxe ele aqui para a mesa para poder contar a história, né? Desse início aqui, dessa produção. Por isso que está assim, dobradinho, escondidinho ainda, né? Então, eu vou primeiro mostrar as bases, tá? Vou mostrar as bases, vou falar aqui as cores que eu utilizei. Olha só, gente. Esse lilás aqui, olha que lindo. Essa combinação de verde com lilás fica incrível. Se você ainda não fez, faça, gente. Esse barbante lilás aqui, ele está maravilhoso. É o barbante dorta, tá? Que eu comprei aí, dias atrás. Tem vídeo aqui mostrando essa comprinha. Comprei lá na lojinha da Josi de Paula. Fiquei bem feliz, tá? Comprei, acho que vieram dois lilás. Acho que foi um cinza e um azul, tá? Foram quatro quilos que eu comprei por um preço, assim, sensacional. Pena que acabou, né? Pena que acabou. Mas foi uma forma aí de eu conhecer a marca dorta, né? Eu tinha muita vontade de conhecer. E conheci dessa forma. Comprinha lá pela Shopee, feita na lojinha da Josi de Paula. Que benção, né? Então, gente, ó. Fiz essa combinação aqui que vocês estão vendo. Incrível, ó. Eu vou estar postando amanhã, tá? Amanhã. Quando vocês estiverem vendo esse vídeo, essas peças aqui provavelmente já estarão aí faz tempo na mão da cliente. Fiz essa combinação, tá? Modelo Mari modificado. Então, tem aí esse parzinho. Foram os pares que estavam faltando, tá? Pra finalizar aí toda a compra dela. E aí depois eu venho com o vídeo mostrando tudo direitinho pra vocês. Combinado, gente? Então, vamos lá. Fiz também, a pedido dela, essa combinação aqui de verdejade com cru, tá? Eu já tinha feito aí pra outras clientes, né? Então, essa cliente aqui já tinha visto. E ela pediu. Lu, eu quero um verdejade com cru. Tem como fazer? E eu tô sempre aí dentro do possível, né, gente? Eu me desdobro aqui pra estar atendendo aos pedidos das clientes. Seguindo lá algumas combinações que elas me solicitam, tá? O que não dá é pra eu seguir a risca. A cliente me pedir aquela cor por cor, combinação por combinação. Não dá, tá, gente? Nem toda a produção ser feita em uma única cor. Também não dá. Já passei por essa experiência de aceitar produção toda numa cor só. E aí as meninas, né? Acho que quatro meninas pediram na cor cru. E eu entrei pelo cano. Porque usei todo o meu fio cru. Enfim, né? Tem toda uma história aí. Fiquei bem, bem, bem impaciente. Porque eu não tinha mais barbante cru e precisava fazer aquela montoeira, né? De bases, enfim. Fiquei bem nervosa quanto a isso. Então, valeu pela experiência. Eu não pego mais um pedido enorme, tá? Se for pedido menor, ah, cinco pares, né? Valeu. Mas mais do que isso, não tem como pegar todas as bases com uma cor única, tá? Não dá. Enfim, gente. Fiz essa aqui também, tá? Essas três bases aqui eu fiz com o mesmo modelo, que é o modelo Mário modificado. Visto que essa cliente, ela tem jogos de banheiro também. E os jogos de banheiro, eu fiz, eu acho que na sua maioria, são cinco jogos de banheiro. Na sua maioria é o modelo espiral, tá? Então, pra dar uma quebrada, eu fiz aqui esses pares que estavam faltando pra completar toda a encomenda dela no modelo Mário. E são os únicos dois modelos, né? Que eu trabalho aqui nas bases. O modelo Mário modificado e o modelo espiral. Sendo que o modelo espiral, ele entra em duas versões. Com o square e com a base fácil, tá? Então, bora lá. Fiz aí mais esse parzinho. E o cru ali, gente, é o LM, tá? Esqueci de dizer. E esse aqui é o lindão, que é um barbante estonado, gente. Esse lindão aqui é da Nel Art, Nel Fios. Acho que é Nel Art da marca Nel Fios, tá? Comprado pela Shopee. Porém, não fui eu que comprei, gente. Esse lindão aqui, ele chegou aqui pra mim de presente. Foi o recebido, recebido mesmo. Que eu ganhei lá da Eliane, né? Minha amigona Eliane, tá? Ela me presenteou com alguns fios aí no dia do meu aniversário, né? Então, eu recebi por ela, né? Fiquei bem feliz, bem lindo, gente. É linda. É nessa cor aí mesmo que vocês estão vendo, tá? É um verdinho de leve. Tem os rajadinhos aqui, tá? Que é a característica mesmo. Ó, tá vendo aqui, ó? Ó. Tem os rajadinhos aqui num tom mais claro. Gente, é lindo. E glória a Deus, porque é um big cone, tá? Então, lindíssimo. E eu terei aí barbante desse jeitinho aqui por muito tempo. Graças a Deus. E eu tenho o rosê também, né? Quem acompanha aí os vídeos, sabe que eu... O primeiro que eu comprei do estonado foi o rosê. E aí a Eliane me deu esse aqui também. Gente, lindo. Lindo, lindo, lindo. E essa combinação que eu fiz aqui, ó. Ficou show de bola. Usando aqui essa mescla aqui, ó. Que tem aqui um cru com goiaba. Gente, maravilhoso, tá? Então, de bases, foram essas seis aqui, tá? Três pares. E, gente, enquanto eu estava aí, né, crochetando... Luma, você ficou em casa no feriado. Você só fez seis bases. Só, gente. Só. Porque eu dividi o meu feriado com... Uma responsabilidade que eu tinha hoje, né? No dia primeiro de maio, é com a igreja, tá? Então, eu tinha um compromisso com a igreja, onde no culto de hoje eu levaria a palavra, né? A mensagem da noite. Então, eu precisei de todo um preparo, né? Porque as coisas do Senhor, elas não podem ser feitas de qualquer jeito, né? Então, teve todo um preparo, né? Um estudo, tudo mais. Então, eu fiz várias anotações. Mas foi bênção, né? Vou deixar aqui, ó. Uma foto, né? Que a sogra do meu filho, ela tirou de mim. E aí, ela me enviou. Então, eu vou deixar aqui, ó. Vocês vão ver aí, né? Ai, gente. Que bênção, tá? Foi uma palavra maravilhosa. Antes da gente levar a palavra para alguém, com certeza, Deus primeiro fala conosco, né? Então, Deus já havia falado comigo. Já vinha falando comigo durante todos esses dias aí. Quinze dias que eu fiquei aí em busca da mensagem e tudo mais. Mas foi bênção, né? Foi muito maravilhoso, tá? Um culto aí abençoado. Então, bora lá. Então, por isso, tá? Só estou aqui passando um pouquinho para vocês. O porquê de eu ter crochetado apenas essa quantidade, tá? Visto que era feriado. E aí, ó. Então, deixa eu só botar ali para o cantinho, gente. Para mostrar o que mais aconteceu no dia de hoje aqui no ateliê, tá? Então, enquanto eu estava crochetando ali, né? Eu participei de uma live, né? Onde tinha muitas lindonas lá. E elas já estavam falando também, né? Entre outros assuntos, falando sobre panos de prato e tudo mais. E aí, gente? A amiga lá da live... Depois eu tento colocar aqui, gente, na descrição o link do canal dela, tá? Porque eu não gravo o nome, vocês sabem, né? Ah, eu acho que é puro crochê o nome do canal dela. É puro crochê, isso mesmo, tá? Mas se escreve, é crochete, tá? Com temudo. Então, é puro crochê. Com certeza vocês aí já conhecem. Então, em live, né? Eu não fiz a live. Eu participei da live. A gente estava falando, né? E aí eu disse o preço dos panos de prato, que eu vendo, bababá, né? Tudo mais. E aí, ela entrou, né? Ela viu o meu canal, tudo. E aí foi lá no meu vídeo, né? Pra ver lá. Pra conhecer, pra se inscrever, né? Fui muito bem recebida lá. Glória a Deus por isso. Então, ela viu lá a produção do paninho de prato. E aí, ela falou, nossa, que linda e tal, não sei o quê. Você já tentou fazer o caseado que a Jéssica ensina? Aí, eu falei, Jéssica? Quem é Jéssica? Porque, né, gente? Eu não lembro nomes, né? Aí, ela me falou lá mais ou menos. E aí, rapidamente, eu já conectei a televisão. Procurei o vídeo. A vídeo aula onde a menina explica. Porque o nome dela é Jéssica Paula, tá? E aí, deixa eu ver. Linhas e afetos? Eu acho que é Linhas e afetos, gente. Eu acho que é, tá? Deixa eu dar uma conferida aqui, gente. Olha aí, gente. Coloquei aqui na TV, tá? Linhas e afetos. Jéssica Paula. Onde ela ensina a fazer um caseado. Na verdade, vários caseados, né? E eu fui em busca dessa videoaula aqui, gente. Olha que coisa linda. Eu vou passar aqui um pouquinho. Só pra vocês saberem aí do que eu estou falando, né? E com certeza vocês vão identificar aí o trabalho. Tem muitas meninas. Olha aí. Tem muitas meninas, né? Fazendo esse barrado, esse caseado, na verdade, né? E, gente, fica lindo. Maravilhoso. Deixa eu ver se ela mostra aqui uma peça mais pro final. Olha lá. Ó. Olha aí, gente. É esse aí. É esse aí. Olha que coisa linda. Então, eu fiz, né? Eu fiz aqui com uma... Com uma... Acho que tem variação aqui, ó. Porque eu não observei ali, ó. Tem quatro pontos altos, né? E eu fiz com três. Acabei de ver isso, gente. Mas não tem problema, né? Ficou aí um pouquinho diferente. Eu acabei de notar essa diferença. Mas, enfim, tá? É Lu sendo Lu. E o canal no qual eu estava assistindo a live é esse daqui. Vamos lá. Parar aí, gente. Deixa eu colocar aqui na busca. Tô digitando, gente. Aqui, ó. Esse aí, tá? Puro crochê. Então, eu... Vamos voltar pra mesa. Eu estava lá, né? Na live. E... E aí, né? Elas falando sobre fazer caseados, né? Diferente e tal. E disse no canal da Jéssica. E eu fui lá, gente. E olha que coisa linda. Eu já tinha visto, tá? Eu já tinha visto esse caseado, né? Em alguns trabalhos na plataforma. E eu já tinha interessado, né? Pra estar fazendo. Porém, eu ainda não tinha feito, né? Ainda não tinha feito. E olha que coisa linda, gente. Muito rápido de se produzir, tá? Muito rápido. Olha como que fica. O pano não tá pronto ainda, né? Vocês já viram aí, ó. Eu já vou iniciar aqui o... O barradinho. Mas o alvo hoje aqui, o objetivo, é mostrar pra vocês o caseado. Olha aqui, ó. A diferença que eu disse, ó. Sem querer, eu fiz essa modificação. Porque eu fiz com três pontos altos. Só ali na tela agora da TV, que eu observei que tá com quatro. Mas, enfim, gente. Olha que coisa linda. Olha que detalhe. E aqui, assim, ó. Acho que o meu também aqui no início tá diferente, tá? Mas, gente. O resultado final é esse daqui. É esse caseado incrível. Eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso aqui no ateliê, tá? Então, gratidão, tá, Jéssica? Por essa videoaula. Gratidão também à amiga lá do Puro Crochê, que chamou a minha atenção pra estar indo lá, né? ver, assistindo, assistir a esse, a essa videoaula. É uma videoaula bem curtinha, tá? Acho que 19 minutos, esse daqui. Mas tem outros com menos tempo ainda, tá? Então, vambora, gente. Bora postar aí novos caseados, né? Claro que o tradicional, que é o que a gente costuma fazer, fica lindíssimo, né? Deixa eu pegar aqui. Ai, peraí, gente. Ó. Claro que esse daqui, ele fica lindíssimo, né? Ó, tá? Mas ele é mais tradicional. Então, se você quer aí mostrar novidades, gente, qual é a cliente que não vai gostar de um caseado desse jeito aqui? Que, de fato, forma aí uma moldura. E olhando rapidamente, parece até que é bordado, sabe? Quando olha assim, ó, parece que é bordado. Enfim, maravilhoso. Então, não terminei, tá? Porque eu só fiz, né, o caseado eu terminei. Mas não terminei o poninho, tá? Mas eu quis mostrar aqui pra vocês. Ficou lindo, tá? Vou deixar na descrição aqui a videoaula da Jéssica, tá? Pra vocês estarem indo lá. É recente a videoaula. Acho que tem três semanas, né? Que ela postou. Então, quem puder ir lá e ir indo lá, coloca lá que veio através aqui. Chegou lá através aqui do canal. Vou ficar bem feliz, tá? Por saber que vocês atenderam aí a um pedido. Então, gente, o vídeo de hoje, né? O vlog de produção aí de hoje do meu feriadão foi aqui, gente, ó. Essas lindezas aqui, tá? Eu venho entregar aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus, tá? Se inscrevam no canal e deixem um joinha aí pra amiga. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.